No vídeo anterior ficamos sabendo como que era o modo de negócio da Nintendo, de ser mais centralizadora, e como ela foi se adaptando, vendo que o modo que trabalhava não seria capaz de ser feito em vários países, como o Brasil por exemplo. Conhecemos a Seito, a primeira empresa de fato a comercializar o NES e o Game Boy no Brasil. Agora vamos para as minhas pisadas de bola no vídeo passado. O Game Boy também foi vendido na mesbla pela Seito, bem lembrado pelo Oi Eu Sou Slasher, informação confirmada pela revista videogame. Outra pisada de bola foi o design do Phantom System, que é do Atari 7800, e não do 5200. Valeu mesmo pela correção, foi bastante gente que falou isso. A Seito abriu as portas para a Nintendo no Brasil, e fez ela ver o quanto é querida no mercado brasileiro. Mas acabou levando aquela rasteira dos impostos brasileiros, e acabou deixando o caminho livre para as empresas nacionais. Gradiente e Estrela formaram a Playtronic. Bom, de verdade, recomendo que você veja o vídeo anterior, e depois vem ver esse vídeo aqui. Pois tem detalhes fundamentais e detalhados que você precisa saber para eu continuar a história. Pronto, a Playtronic foi criada. E agora? No vídeo de hoje vamos saber juntos, como foi a recepção da Playtronic. Qual foi o investimento, e o que a empresa trouxe de vantagens em relação aos videogames e jogos importados. Também vamos saber como foi o seu fim, no momento mais lucrativo, e como foi o seu recomeço. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Então, Bora! Agora é oficial. Este cara oferece a você o Nintendo com garantia de um ano, assistência técnica e um padrão brasileiro de cores. Este cara agora todo mundo vai achar legal. Exija. O legal é Nintendo Playtronic. Esse comercial deu início a Playtronic oficialmente ao público brasileiro em 1993. E nesse ano, o principal videogame da Big N era o Super Nintendo. Por isso, esse foi o primeiro console lançado pela empresa no Brasil. Aquele famoso set que vinha com a fita do Super Mario World. Mas também tinha a opção do set sem cartucho. Tudo no videogame era em português. E com o logo da Playtronic abaixo da Nintendo. Olha que massa! Produzido pela Playtronic Industrial Limitada. Sob licença da Nintendo of America Inc. E logo de cara, 11 jogos chegaram junto com o videogame. Claro, além do Super Mario World. Street Fighter 2. Super Mario Kart. Star Fox. Super Soccer. Super Tênis. Vegas Stakes. NCAA Basketball. Pilotwings. Sin City. E The Legend of Zelda A Link to the Past. Não, aliás. Aqui foi traduzido. Era a lenda de Zelda um elo com o passado. Tanto a caixa quanto o manual eram traduzidos. Pena que tivemos poucos jogos que tiveram esse capricho para o mercado brasileiro. Outro destaque é o jogo de futebol Super Copa. Uma versão de Tony Meola Sidekick Soccer. Esse jogo tinha o idioma português e espanhol. Inclusive teve um set do Super Nintendo que acompanhava esse jogo. Até a Super Scope e Mario Paint foram lançados no mercado brasileiro. E poucas unidades do NES, o Nintendinho, também foram comercializadas. Esse set vinha com o jogo Super Mario Bros. 3. E com o nome inclusive de Action Set. O mesmo nome do set americano. O flyer de divulgação dizia NES Action Set. Um universo emocionante dos jogos. A Playtronic trouxe tudo de uma vez. Até mesmo o Game Boy. Que era um dos consoles mais importados na época. E que foi lançado oficialmente. Como você pode ver nessa nota publicada em 30 de março de 1994. Na Folha de São Paulo. E tem como título. Playtronic lança em abril Game Boy da Nintendo. A reportagem lembrava que o portátil já tinha sido lançado há 5 anos. E chegaria custando 35% a mais. Mesmo sendo fabricado ou montado na Zona Franca de Manaus. E olha só. Custava 120 dólares. O equivalente a 107.500 cruzeiros. Citava o concorrente Game Gear. E já mostrava que logo em sua estreia teria 20 títulos disponíveis. E sua apresentação seria na feira de utilidades domésticas. Inusitado para os dias atuais né. Eu não vou ler tudo. Porque tem informações de datas, valores, números. Mas olha só quanto custava cada fita de Game Boy. Teria um preço médio de 90 dólares. Bem salgado até para os dias de hoje. Olha só como a Playtronic estava entregando tudo. Em menos de um ano. A empresa tinha lançado mais de 50 jogos de Super Nintendo. Essa propaganda de uma página inteira. Com certeza você conhece. Todas as revistas de videogame. Até de outros assuntos. Tinha uma página reservada com esse comunicado. Agora todo mundo vai achar esse cara legal. Agora é oficial. A Nintendo acaba de desembarcar no Brasil. Isso quer dizer que Mario. Além de aventureiro. Corajoso e brincalhão. Também é brasileiro. Isso significa que você vai encontrar aqui. Produzido pela Playtronic. Toda a tecnologia, criatividade e emoção do mundo Nintendo. Só a Playtronic oferece. Garantia de um ano. Assistência técnica. E produtos no padrão brasileiro de TV em cores. Na hora de comprar seu próximo Nintendo. Procure o selo oficial e a marca Playtronic. Exija. O legal é Nintendo Playtronic. A Nintendo também convidou pessoas para uma exposição. Chamada World of Nintendo. Como estava escrito no próprio convite. Um espaço com muitos games. Desafios e prêmios super legais. Para as feras mais feras. É. O texto está bem datado né. Essas gírias aí. Era de graça. Mas precisava ligar para o Powerline Nintendo. E possuir esse convite. Aparentemente é algo bem exclusivo. Mas era puro marketing. Pois reportagens pagas da exposição. Pipocavam em todas as revistas da época. Era só ligar e marcar mesmo. Não precisava daquele convite. A Super Scope também teve seu modelo brasileiro. Com a marca Playtronic. Que não é essa. Essa aqui é a japonesa. Mas é igualzinha tá. E te falar. Que apesar de nada anatômica. E bem estranha de usar. E também nada intuitiva. Na época era incrível. Realmente era o mesmo set dos Estados Unidos e daqui do Japão. Com essa fita aqui de 6 jogos. Algo que eu sempre ouço de várias pessoas. É que a Playtronic lançou o Virtual Boy no Brasil. Não é mentira. De fato. O Virtual Boy foi comercializado no Brasil. Na época pela Playtronic. Mas você deve ter reparado que tudo. Absolutamente tudo que mostrei aqui. Tinha o logo da Playtronic. Tanto na caixa. Quanto na fita. Ou no console. No entanto. No caso do Virtual Boy. Não. Esse videogame encalhou aqui no Japão. De um modo inacreditável. E isso é impensado aqui no Japão. Principalmente se tratando de Nintendo. Mas foi o que aconteceu. E esses aparelhos foram importados para o Brasil. Portanto. Todos os Virtual Boy comercializados no Brasil. São japoneses. Igual a esse que está aqui na minha mão. Você viu que a Playtronic investiu pesado. Trouxe jogos. Os principais consoles. E adiões da Nintendo. E em 1995. A Playtronic teve um lucro líquido. De 1 milhão e 200 mil reais. E você vai me perguntar. Isui. Isso era muito? Bom. Nesse ano. O real estava valendo mais que o dólar. Começou o ano com 1 dólar. Valendo 84 centavos de real. E terminou valendo 97 centavos. Mas vamos dizer que era um por um. Então. O lucro líquido de 1995. Foi de 1 milhão e 200 mil dólares. Estava indo bem né. Mas algo mudou totalmente a Playtronic. Em abril de 1996. A estrela vendeu 85% das ações com direito a voto. Por 22 milhões e meio de reais. A estrela continuava sendo sócia. Mas não teria direito nas decisões comerciais da Playtronic. E logo depois. Pouco tempo depois mesmo. A estrela venderia seus 50% da Playtronic para a Gradiente. Assim a Gradiente se tornava a Playtronic. Mas é claro que a pergunta fica. Por que raios a estrela quis sair da Playtronic, Sui? Bom. Como eu falei para você. O dólar estava pareado com o real. O que tornou os produtos importados extremamente acessíveis. E nesse período. Desde 1992. O Brasil estava se abrindo ao mercado externo. O que foi excelente para o crescimento da Gradiente. E também da Playtronic. Mas foi terrível para a estrela. Já falei no vídeo anterior. Que a estrela dominava o mercado de brinquedos no Brasil. Com 50% do mercado. No entanto. Em 1996. Sua participação tinha caído para 10%. Com tendência de queda. Para você ter uma ideia. 80% dos brinquedos comercializados no Brasil. Na época. Eram fabricados na China. Na prática. A estrela continuava com 50% do mercado nacional. Já que 80% era importado. Os 20% que eram de brinquedos nacionais. Metade continuava com a estrela. Mas é claro. Era um número baixíssimo. A Gradiente pagou a estrela. 7 milhões e 300 mil reais. Comprando a sua parte. A partir de então. A empresa se chamaria. Gradiente Entertainment Limitada. Mas só no papel. Por enquanto. Ainda continuava sendo Playtronic para o público. Por enquanto. Só por enquanto. E com tudo isso. Já estava envolvido o lançamento do Nintendo 64. Que queriam lançar simultaneamente com os Estados Unidos. No dia 30 de setembro. Com a própria Playtronic. Barra Gradiente. Que já anunciava aos quatro ventos. Como nessa propaganda. Que dizia que a Nintendo invade as lojas de todo o Brasil. Falava do Super Nintendo. Mas já citava o projeto Reality. Que viria a ser o Nintendo 64. Claro que existiam dezenas de consoles no mercado. Nessa transição de quarta para a quinta geração. Os mais, entre aspas, conhecidos. Eram o Jaguar, o 3DO. O Sony Playstation. E o Sega Saturn. Vou deixar o 3DO e o Jaguar de lado. Um pouco pela obscuridade do mercado brasileiro. Curioso. É que o líder mais vendido no Brasil. O Playstation. Nunca foi comercializado de fato oficialmente. Sendo só importado. Ou pelo mercado cinza. A Tectoy lançou o Sega Saturn. A um valor muito alto no Brasil. Pois a sua prioridade. Continuava sendo o Mega Drive. E o Master System. Sendo assim. Era a melhor situação possível. Para o Nintendo 64. E para a Gradiente. E foi mesmo. Mas algo relativamente inesperado. Foi o sucesso do Game Boy. Que rendeu comerciais. Incrivelmente criativos. Como aquele da fila do banco. Aliás. Eu não vou explicar não. Vamos ver juntos. Hoje vou ao banco. Opa. Na hora do almoço né. Aqui tem mais gente. Gosto de pegar a fila maior. Escolho aquela. Cheia de office boy. Com pilhas de faturas. Duplicados. Cara mesmo. Que beleza. Outro dia o gerente quis me dar um cartão diferente. Preferencial. Pô. Que é uma arara. Deu uma bronca nele. Que isso. O que é um banco. Sem esperança de conseguir ficar mais tempo na fila. Porque o sistema caiu. Arranje um pretexto. Leve um Game Boy. É Nintendo. Ou nada. Muito bom. Fala a verdade né. Saudoso Marcio Ribeiro do X-Tudo. Saudades. A ideia do cara que quer ficar mais tempo na fila para jogar Game Boy é genial. Pois é o contrário do que todos querem né. Tudo isso por um Game Boy. Essa propaganda detonou tanto. Que depois vieram algumas variações do mesmo tema. Que mesmo seguindo a mesma ideia. Não deixou de ser divertida. Hoje eu vou ao médico. De convênio. Yes. Sala de espera abarrotada. Gente para tudo quanto é lado. Não estou sentindo nada né. Então eu escolhi um homem opata. Ele é desses modelos antigos de médico. Calma. Demora horas com outro paciente. E eu lá fora esperando. É o máximo gente. Quer dizer eu acho né. Eu não sei você. Porque aí vai dar pressão né. Cada um é cada um. Eu aprecio. Arranje um pretexto. Leve um Game Boy. É Nintendo ou nada. Vou para Aracaju. Arrumei um voo cheio de escala. Como eu queria. Salvador, Brasília, Macapá. Aí o Macapá para para trocar de aeronave. Eles dizem que é rápido. Mas eu estou torcendo para dar um problemão. Aí rola um pernoite. Seria muito bom. O meu agente falou. Vou te arranjar um voo direto. Não, não, não. Aracaju não vai sair do lugar. Avisa lá só que eu vou chegar uma hora dessas. Um dia desses. Arranje um pretexto. Leve um Game Boy. É Nintendo ou nada. É. Arranje um pretexto. Leve um Game Boy. É Nintendo ou nada. Apesar do Game Boy ter uma vida longa no mundo todo. A venda oficial reacendeu a paixão pelo portátil no Brasil. E olha. Eu já citei. É Nintendo ou nada. E se uma coisa foi benéfica nessa saída da estrela. Foi a liberdade criativa da Gradiente. Que deu a FNASCA Sati e Sati. A agência de publicidade. Carta branca. Para fazer os melhores comerciais do Brasil sobre videogame. E quiçá do mundo. Essa da filosofia da empresa de sucesso. Falando da dificuldade dos jogos da Nintendo. E como ela quer ferrar você jogador. É uma obra prima. Conheça a filosofia de uma empresa de sucesso. Aqui nós trabalhamos duro para tornar sua vida cada vez mais complicada. Não poupamos investimentos para que você tenha cada vez mais problemas. São milhões por ano em pesquisa. Para que a gente tenha certeza de estar oferecendo sempre o pior para você. É isso mesmo. Nós queremos o pior para você. Para que facilitar se dá para dificultar. Este é o nosso lema. Não vá para o inferno. Nós levamos ele até você. Verão? Moleza. Está fácil. Recusar. Não, não, não. Ainda está muito fácil. Nossos clientes querem mais complicado, mais difícil, mais complexo, mais irritante. O cão chupando manga. Essa é a nossa filosofia. Não é mole não, hein? Nós somos o seu pior pesadelo. O que a gente quer mesmo é que você se exploda. A única empresa do mundo que complica sua vida e você adora é Nintendo. Ou nada. E mesmo comerciais gringos recebiam versões nacionais de qualidade. Como essa do Nintendo 64. Agora você vai se esfalfar em três dimensões. Vai se arrebentar com 360 graus de movimento. E vai se esbugalhar com uma imagem muito melhor. Tudo isso para que você, nossa razão de ser, chegou o Nintendo 64. Você nunca apanhou com tanta tecnologia. É Nintendo ou nada. Nossa, tem muito comercial bacana. Mas eu não posso deixar de falar essa do Donkey Kong com os macacos sendo dublados. Gonçalves, já vai jogar Super Nintendo? Calma, Dolores, eu já vou te dar atenção. Calma, nada. Eu sou Super Nintendo, Super Nintendo, Super Nintendo. E comigo nada. Relaxa, amor. Você sabe que eu te amo. Amo a nada. Antes você dizia que eu era a sua vida. Eu sei, Dolores. É que agora eu tenho 346 vidas. Super Nintendo. Sensações incríveis. Desafios inigualáveis. Games antológicos. Calves, sabe que quando o Timóteo vem aqui, ele não fica jogando Super Nintendo, não, bobão. Bobão? É muito ou nada. E essa do Mario Kart 64 com referências ao Ayrton Senna. Vida de piloto é incrível. Muita emoção. Muitos pegas. Pistas sensacionais. E é claro, mulheres, maravilhosas. Como é seu nome, baby? Adriane. Ops. Chegou o Mario Kart 64. É lindo ou nada. A menina falou Adriane, pois a namorada do Ayrton Senna na época era Adriane Galisteu. Mas você já se perguntou de onde surgiu esse É Nintendo ou nada? Muita gente fala que é uma versão abrasileirada de algum slogan gringo. Mas nós sabemos que o slogan da Nintendo lá fora era The Best Play Here. Os melhores jogam aqui. Os melhores jogam aqui. Isso perdurou em todos os comerciais da Nintendo em vários países e idiomas. Então não foi dessa versão. Pois bem, você se lembra que eu falei que a FNASCA Satie Satie foi uma agência de publicidade. Que inclusive trabalhou o diretor de cinema Fernando Meirelles. Aquele do Cidade de Deus. Inclusive foi ele que dirigiu o comercial da fila do banco do Game Boy. E por relatos, a frase veio meio que sem querer. Pois não tinha nenhuma frase de impacto para o final do vídeo. Ou final do comercial, né? Melhor dizer. E quando colocaram É Nintendo ou nada, todos gostaram. E sem dúvida, é simples e genial. Na minha opinião, bem melhor que a frase gringa. Porque nem sempre quem gosta de videogame é o melhor jogador. Essa frase, inclusive, ela é inclusiva. Olha só. Ficou? Deu outras coisas. Gente, tenho orgulho da publicidade brasileira. E essa frase da Nintendo é nossa. Aliás, você podia fazer uma coisa, né? Colocar uma hashtag e marcar Nintendo. E usar a frase. It's Nintendo or nothing. Já pensou que massa a Nintendo usar o nosso slogan? Ainda tem muita coisa para dizer da Playtronic. Que não é mais Playtronic. Vamos falar mais do Nintendo 64 no Brasil. Do Game Boy Color. Como que ele foi lançado no Brasil. E no fim, de fato, da parceria da Gradiente com a Nintendo. Quem será que veio depois da Gradiente? No próximo vídeo, saberemos. E é claro, né? Se você quiser ganhar um coração meu, escreve aí nos comentários. É Nintendo ou nada? Ah, e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor Isui. No Twitter, a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram, eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então, me segue lá. Arroba Vitor Isui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.